Eivor. Como se sente, Eivor? Eu prefiro não falar sobre isso. Eu compreendo. Quero ver o mapa da Aliança. Não paro de pensar em Sussex. Bassin e eu podemos tentar salvar o Sigurd. Mas precisamos de um exército. Isso cabe a você decidir. Quanto mais Alianças tiver, melhores nossas chances de vitória. Eu vou agora. E vou trazer o Sigurd de volta comigo. É uma promessa. Ótimo. Vou mandar avisar nossos aliados imediatamente. Encontre o Bassin quando puder. Ele já deve estar em Kryndene. E é um муж quê? Eu acho que vai hatch me. Eu vou lançar�� этом. Eu Cohen. Obrigado.